o salve rapaziada voltamos aí com o de novo gta 4 galera videostag 61 vamos juntos deixa o like aqui no início do vídeo para não esquecer no final quero que vocês comentem comentem sobre o acontecido beleza vamos juntos neats down hey take it easy oh well take it easy and listen tell jimmy i said hello Oh. Ok. Desculpe. Tchau. Temos um problema. Quem? Você e eu? Eu tenho duas opções. Opção 1, você vai me derrubar. Opção 2, olhe para o que eu te mato. Ei, ei! Eu deixei eles com as coisas para te trazer como instruído. Talvez você esteja com isso. Talvez eu esteja. Mas se você pensasse isso, eu não estaria estando aqui agora. Você não é tão maluco como você olha. O Luka fica em Castelo Gardens. Vá vê-lo. Vá voltar meu dinheiro para que todos possam pagar. Agora. Certo. E aí o cara fica penteando o cabelo e eu que tenho que fazer o serviço sujo, brother? Como assim? Vamos lá então. Eu vou com esse carro aqui mesmo, velho. Está parado aqui. Opa! O carro aqui é turbo? Caraca, mandei o boneco pegar esse carro aqui. Vou com o carro da frente mesmo. E onde outra parada? Logo a frente aí. Vamos lá. A merda é que eu estou com colete baixo, né, galera? Aí complica, né? Colete baixo. Nossa, mano. Eu só estou com 500 tiros de Uzi. Vou lá comprar mais balas de Uzi lá, velho. Mais balas. Eu gosto de manter minhas armas intactas. Assim que eu digo é bastante munição. Porque na hora da trocação lá, velho... Tem como não, filho. E aqui é a parada, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Luka. Eu preciso de esse arroz. Eu não sei o que você está falando, Nicky. Eu dei todos esses diamantes a Ray. Agora, todos sabemos que isso não é verdade. O que você está falando? Fica com você, cara de cabaço. Quem disse que não foi você que fez isso com ele? É o que eu estou dizendo a Ray. O jogo está terminando, garoto. Estamos saindo. E ai, o que eu estou dizendo? A na frente é inútil. Só no pneuzinho Pra castigar Caraca A bagunça que os caras fizeram no trânsito Acertei o pneu Acertei o pneu Se não furar é causada Caramba, o cara quase me trolou Nossa Quebrate Estou fugindo Estou fugindo Estou fugindo Estou fugindo Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Faz isso mais não Curou Estou de doce na mão agora Está no banheiro Está aqui, ele é meu Ele é meu Está aqui Vai querer da maneira fácil Vou dar maneira difícil É cara, eu não queria fazer isso contigo Nós somos parceiros Nós somos parceiros Nós somos parceiros Meu irmão Você não me respeita não Você não me respeita Crianças Feche os olhos Não Você fugiu Por que? Tinha mais um trato Não tinha? Calma Calma, traíra Sai saindo agora Calma Falei com ele já Ele não quis colaborar Ele não me entregou O que você acha que aconteceu? Fugiu de mim Amassou meu carro Falei As capangas dele atiraram contra mim O que você acha que aconteceu? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo voltar Oh, cachorro quente do tiozão Que bom Cachorro quente Aí, me dá um aí Faz um hot pra mim Sem cebola Valeu tiozão Valeu, valeu Vamo lá Vamo lá Deixa eu colar um carro Caraca, eu tô sem munição De doze De use Não tem que comprar mais, hein Turma Nossa, velho Preciso de um carro Vou ficar andando aqui, não Vou voltar pra pista ele rapidão Galera, as vezes que eu apertei start Na perseguição Aqui o controle saiu o analógico do lugar Quem acompanha os outros vídeos Sabe que o meu analógico quebrou Na trocação de tiro No GTA IV, né Então, eu falei que não ia trocar até zerar o jogo Falei que não ia consertar, entendeu? Vai ligar pra polícia aí É aqui Ah, não, filho Vou com esse carro aqui, não Vou com ele ali Paradinho aqui, ó Dando mole Tchau, fui Partiu, galera Só fechar a missão Só fechar a missão Só fechar a missão Obrigado por ter assistido Não esqueçam de dar Aquele like bonito, beleza? E não esqueçam também de comentar aí Tamo junto, turma Até o próximo vídeo Fui!